Ou acedeis à plataforma de e-learning, terás acesso a diferentes áreas de conteúdo. Caso estejas inscrito em algum OC, irá aparecer-te o bloco Unidades Curriculares, listando as OCs nas quais te encontras inscrito. Caso não disponhas deste bloco e não visualizas as tuas unidades curriculares, estas poderão ainda não ter sido disponibilizadas pelo docente ou o processo de matrícula não está finalizado nos serviços académicos. O acesso às OCs também poderá ser efetuado através do bloco de navegação lateral em Unidades Curriculares. Para navegares pela plataforma, consultares os recursos, as atividades, dentro de uma Unidade Curricular, recomendamos que use sempre a barra de localização. Não utilizes o botão Retroceder do teu browser, pois a plataforma é dinâmica e tem muitos campos de submissão. No campo superior esquerdo, poderás ainda aceder, aos anos leitivos anteriores, à área de apoio ao utilizador, caso tenhas alguma dúvida sobre a plataforma de e-learning, ou ao espaço ABC do estudante. Para saíres em segurança, deverás clicar no teu nome, que aparece no canto superior direito, e, de seguida, em sair.